Música Fala pessoal, beleza? Eu sou o Sandro e esse aqui é mais um vídeo do canal Roteiro de Cinema E o vídeo de hoje eu quero mostrar minha coleção de jogos atualizadas de Play 4 No vídeo anterior eu mostrei minha coleção atualizada de jogos de Play 3 E teve um jogo que eu não mostrei, porque esse jogo não está aqui comigo Eu tinha até esquecido que eu tinha esse jogo, graças ao meu amigo Fabiano que me lembrou que esse jogo está com ele Que é o jogo Red Dead Redemption Então eu tenho esse jogo, mas não está comigo, está com ele Então por isso que eu não mostrei ele na minha coleção de jogos do Play 3 atualizada Beleza? Mas hoje então eu quero mostrar aqui para vocês a minha coleção de jogos de Play 4 atualizada E também está aqui minha coleção, já vou mostrar para vocês Tem alguns jogos aqui que eu ainda nem joguei, nem comecei a jogar E conforme eu for mostrando para vocês eu digo qual que é Então vamos começar por esse daqui Assassin's Creed Syndicate Eu curto muito a franquia Assassin's Creed Eu só não tenho esse último jogo que saiu agora, o Origins Mas com certeza eu vou adquirir também Então esse daqui O outro Assassin's Creed Unity Call of Duty Ghost Call of Duty Infinity Warfare Esse daqui eu nem joguei ainda FIFA 15 Joguei bem pouco Eu era muito viciado no FIFA No FIFA não, no jogo de futebol Quando eu tinha Eu jogava muito no Play 2 Depois que eu comprei o Play 3 e o Play 4 Eu não fui muito de jogar jogos de futebol não Mas de vez em quando eu pego para jogar Esse aqui O Joy of War O 3 Esse aqui eu não joguei ainda Eu comprei ele baratinho Eu paguei R$25, R$25,90 Comprei, tá ó Lacrado ainda Nem abri GTA V E uma curiosidade Foi o primeiro jogo do GTA que eu joguei Foi o 5 Os anteriores eu não tinha jogado ainda E curti muito esse jogo, viu Muito bom mesmo Lego Hobbit Cara, a franquia do Lego é sensacional Os jogos do Lego são muito bons, viu Bons e divertidos NEC Esse é o 1, né PES 2015 Esse aqui eu joguei uma partida só E esse jogo aqui Quando eu comprei ele Eu acho que eu paguei R$3,90 Tava numa promoção louca Falei, ah não, tem que pegar esse jogo, né Sniper Elite 3 Sniper Elite 4 Esse aqui eu joguei bem pouco ainda Tem que jogar mais ele Não completei nem a campanha ainda Star Wars Battlefront Joguei bem pouquinho também Joguei bem pouquinho também Esse aqui Esse aqui sem comentário, né The Last of Us Um jogo sensacional Muito bom The Witcher 3 Esse aqui eu comprei também Paguei barato E não joguei ainda Comprei porque estava na promoção Sempre quis ter esse jogo Mas estava esperando ele baixar de preço Acho que eu não paguei nem R$50,00 nele Não lembro agora Mas ainda nem joguei também Tomb Raider Jogo muito bom também Um Chart de 4 Jogão, né Sem comentários Estão indo para esse jogo aqui Watch Dogs 1 Assim, falaram muito mal desse jogo Mas, sei lá Eu curti Acho que vai do gosto de cada um também, né Dois eu ainda não tenho Mas pretendo Mas eu curti bastante esse jogo aqui Um Chart de Collection Que vem os 3, né Eu tenho os 3 para o Play 3, né Platinei os 3 no Play 3 Também platinei esse aqui no Play 4 Os 3 Muito bom também esse jogo E por último O WRC5 Joguei pouquinho esse jogo aqui também Não joguei muito não E eu acho que não estou esquecendo de nenhum Desses aqui não tem nenhum imprensado para ninguém Então essas são as minhas Essa é a minha coleção de jogos atualizados de Play 4 Essa é de mídia física Eu tenho jogos em mídias digitais Que é aqueles que a gente ganha da PSN E eu pretendo mostrar para vocês também quais jogos são Eu tenho muito jogo ali que eu baixo e não jogo Acho que deve Olha, acho que tem mais ou menos Jogo mesmo Aqueles que você diz assim Esse jogo é bom mesmo Que ganha da PSN Eu devo ter acho que perto dos 10 mais ou menos Que eu acho que nem joguei ainda Não sei se chega a isso Mas eu sei que tem bastante Fora alguns outros que eu baixo Assim e tal né Mas eu ainda mostro para vocês Essa coleção de mídia digital Beleza pessoal? Então é isso Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo Dessa minha coleção de jogos De Play 4 E vamos ver o que eu vou trazer no próximo vídeo Ainda não sei O vídeo ainda que eu quero fazer mais para frente É mostrando tudo isso aqui para vocês Esse meu canto aqui Mas vamos esperar aí mais um pouquinho Eu já queria fazer esse vídeo mostrando Quando eu alcançasse 400 inscritos 500 inscritos Daí foi para 600 E agora eu não sei se eu faço logo Ou espero chegar a mil inscritos Para mostrar para vocês esse canto aqui Que é um canto bem bacana Beleza pessoal? Então é isso Eu vou ficando por aqui E espero vocês no próximo vídeo E falou!